Cara, a gente vem muito pra São Paulo, muito. A gente sempre trabalhou muito a família dela daqui e a gente... Desculpa que tá com batom. É, tudo bem. A gente normalmente quando vem, ou a gente fica em hotel ou na casa dos meus pais, que também são de São Paulo. Só que como a gente fica muito tempo aqui, a gente tava sentindo falta de ter um espaço, principalmente por conta da Tite, que tá sempre viajando com a gente, e ficar de hotel em hotel, de casa em casa, não é legal pra criança, né? Claro que a gente gosta também disso, né? A gente gosta de decoração, de design, de arquitetura. Então por que não ter o nosso apartamento e ter um lugar pra gente ficar toda vez que a gente vem pra São Paulo? Isso de ficar levando mala, trazendo mala também, né? Isso é uma coisa que eu poderia falar pra você, né? Eu poderia parar. E um motivo também pra poder pensar em obra, design... Ah, é? Porque esse daqui, se você deixar... E uma coisa que eu odeio é aquela casa montada, que a pessoa só se muda quando tiver tudo pronto. A gente não. A gente fez a obra também do jeito que a gente queria e foi montando aos poucos. A gente não tem essa pressa de decorar tudo e a casa tem que estar pronta quando chegou, sabe? A nossa casa é o nosso lar. O nosso lar é a nossa história, é onde a gente... Então a gente vai... Uma hora a gente coloca aquele relógio que a gente comprou em Berlim. Nossa, vamos colocar ali, porque quando você entra na casa, você relembra as histórias, né? Uma casa... Tem vida, pô. Que tem vida, exatamente. E isso é com o tempo, não é imediato. Você vai construindo. Aqui, apesar de ser amplo, apesar de ter o jardim, é uma casa que é mais fechada, né? Mais escura. E a gente gosta, a gente optou por isso. O coração me representa muito. E foi o Bruno que teve a ideia do coração. Eu acho que a nossa casa é muito cheia de amor, assim, sabe? A casa, pra mim, é como se fosse um templo. Não é todo mundo que entra, não é todo mundo que frequenta. É um lugar que é nosso. E à noite, fica só ele aceso. Então a casa fica toda vermelha. Cara, fica amostral. E fica lindo. Bom, o Bruno, eu acho que é o baú. A gente comprou num leilão. É do Claudio Tovar. O Claudio Tovar é um dos maiores cenógrafos que tem no Brasil. Não é que eu tenho vergonha, né, de botar em estante o prêmio. Não, é que a gente não gosta de... a gente. A gente não gosta de colocar os prêmios dele na estante. Aí eu achei um lugar legal botar dentro do baú. E da Tite, eu acho que são as cabeças de bichinhos que eu comprei em Portugal também. E ela adora essas cabeças. E, na verdade, ela comprou essas cabeças pra botar no quarto dela. Só que a gente achou tão legal botar na sala e ficou, né, amor? E você não deixou falar as coisas que eu acho, né, que me represento, te represento. Ah, então fala. Depois eu falo muito. Cara, eu acho que o que me representa aqui, toda essa coisa, meu amor por design, decoração, eu acho que é o teto. Porque eu dei muito trabalho pros caras. E o arquiteto mostra várias opções, várias possibilidades. Ele fala, não, eu quero o que está na minha cabeça. É, eu sou assim. E aí a gente tem que encontrar o que está na cabeça, né, amor? Mas valeu a pena. Valeu. Uma das coisas que as pessoas mais piram, os amigos, a família, quando vem aqui é o teto. Mas você só falou de você, né? O que você vê em mim aqui? E o sofá, porque ela fica ali. E a cama? Lembra muito de você também. A cama? Por quê? Porque você gosta de dormir. Verdade. E a Titi? E a filha? Ah, sabe o quê? As mesinhas. Todos os lugares. Toda a casa nossa tem uma mesinha pra ela, porque ela gosta de comer na mesinha dela, na minha cadeirinha dela. É, ela adora. É, isso é muito minha filha. E a mesa de sinuca, por incrível que pareça. Porque ela fica brincando com as bolinhas, é verdade. A mesa de sinuca. Ela é louca com mesa de sinuca. Louca com mesa de sinuca. As bandeiras também me representam. Foi uma briga também. Ele não queria comprar a bandeira. Não, porque bandeira dos Estados Unidos, eu tenho um certo... Eu tenho uma certa penima dos Estados Unidos. Mas a gente vai muito pra Nova York, faz parte do que a gente... Não, por isso que eu deixei, porque representa Nova York e a outra... Colobriga no brechó, eu falando que eu ia levar, ele tirando da sacola, falando que eu não ia levar. É porque eu, assim, eu amo Nova York, mas odeio Estados Unidos, entendeu? Eita! Chegou a comida. Então acho que acabamos por aqui, né? Beijo, chegou a comida.